Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe fazer conciliação no Excel? Bom, hoje a gente vai mostrar o básico em passo a passo de como que você pode fazer uma conciliação no Excel. Se você não sabe o que é conciliação, fique tranquilo, fique tranquilo que a gente vai explicar nesse passo a passo. Vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, pessoal, nosso assunto de hoje é sobre conciliação. Muitas vezes fica pensando, o que é conciliação? É fazer uma conciliação, conciliar um com o outro. Nossa, é briga, é divórcio? Não, gente. A gente tem, por exemplo, dados, por exemplo, o mais comum seriam notas fiscais, valores financeiros. Você verificar se aquele valor está batendo com o outro de uma tabela com a outra. Então eu fiz aqui um exemplo que a gente vai lhe dar de duas formas, com tabela dinâmica e formas no Excel para você aprender como que você pode fazer. Aqui no canal tem um vídeo, pessoal, que a gente já trouxe que seria como comparar planilhas, como comparar tabelas. É a mesma ideia de uma conciliação, tá bom? Então vamos pegar aqui, imagine que você tem o departamento contábil, que tem aqui a relação de notas, o vendedor e o valor, tudo bem? E você precisa verificar aqui se esses valores estão batendo com o departamento de vendas, porque a vendas foi lá e lançou a venda. Mas aí chegou no contábil, opa, essa nota não está aqui. Opa, esse valor está diferente, o que tem aqui? Isso que você está verificando, se a nota está batendo, se não está batendo, é o que a gente chama de conciliação, uma conciliação contábil, tá? Pode ser uma conciliação bancária, pode ser também bancária, enfim. É o que é conciliação, você verificar em uma tabela, na outra se está batendo ou não, tudo bem? Então aqui, eu tenho agora as notas do departamento de vendas que foram lançadas e aqui as notas que chegaram no departamento contábil. Eu preciso verificar se essas notas estão batendo, se os valores estão batendo. Quais as formas que a gente pode fazer aqui? Uma das formas, pessoal, é utilizando a tabela dinâmica. Para fazer tabela dinâmica é muito simples, gente. Você tem que unificar as duas tabelas para você fazer ali o processo, tá? E como que eu faço isso? Olha só, você poderia ver muito bem aqui, copiar os dados dessa daqui, CTRL C, vem aqui para uma planilha nova, você coloca aqui, bonitinho, e aí você coloca aqui, débito. Esse aqui é o do contábil, tá? Aí eu vou copiar ela, ou venho aqui, clico e arrasto, tá? Então aqui são as notas do departamento contábil. E a do vendas? Você vem aqui e você pega somente os valores do vendas, tá? CTRL C, você vai lá, lança aqui embaixo, tá? Olha lá, e aí você coloca aqui, vendas, pronto. Aí você vem aqui e clica duas vezes, você tem agora a tua base unificada. Poderia fazer o quê? Power Carry, pegar uma tabela, unir com a outra, sem nenhum problema. Fórmulas a gente vai falar daqui a pouco. Recursos de Excel a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar primeiramente da tabela dinâmica. Então você montou a tua base. Com essa base eu crio uma tabela dinâmica que vai poder analisar essas informações e verificar se está batendo ou não, se está conciliado ou não. Tudo bem? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Hoje eu estou mostrando para você duas formas de como fazer conciliação bancária, bancária ou contábil, enfim, fazer conciliação no Excel, onde você pode utilizar a tabela dinâmica e fórmulas. Você quer aprender esses recursos? Eu convido a conhecer o curso de Excel Online. O link está na descrição, www.cursodexonline.com. Se você for no primeiro comentário, já vou antecipar, você tem um cupom promocional que é a sua chance de aprender Excel com a gente. Então vai lá, clica, resgata esse cupom e venha aprender Excel de verdade, porque eu quero te ajudar a se tornar um verdadeiro expert em Excel. É a primeira vez que eu estou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Dando continuidade, o que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou clicar em uma célula qualquer, Ctrl, C, selecionei a tabela, vamos no inserir e vou fazer uma tabela dinâmica. Eu vou fazer a tabela dinâmica, pessoal, aqui na planilha existente aqui do lado, para ficar mais fácil de você ver com a gente. Vou dar um OK. Criou a área. Agora eu tenho que montar a estrutura. A nossa estrutura é baseada na nota fiscal. Eu tenho que comparar a nota, verificar se essa nota, o valor está batendo ou não. Então você vai imaginar, poxa, eu vou colocar aqui a nota e os valores. Mas como que eu vou separar aqui pelo departamento? Você vem aqui, débito. Olha só. Você tem uma nota com a outra. Aí você vai falar, poxa, mas tem aqui o total geral, tem o total lá embaixo, eu quero verificar essa informação. Aqui você poderia, por exemplo, ocultar essa coluna. Enfim, mas tem outras formas. Por exemplo, quando você está trabalhando na tabela dinâmica, ele tem aqui o design da tabela. Tem lá, cabeçalho de linha, cabeçalho de coluna, né? Tem, ó, totais gerais. Então, por exemplo, vou desabilitar, ó, linha e coluna. Não preciso, não tenho mais a informação. E aqui eu tenho uma coluna que eu posso agora chamar de status, ok? Nessa coluna é bem simples. Eu preciso verificar se esse cara é igual a esse. Só que, olha só, eu não posso fazer assim, ó. Tá? Eu tenho que colocar a referência da célula, né? Então, igual ao C. Então, por exemplo, essa célula qual que é, ó? É o H4. Ele é igual ao I4. Se for igual, abro aspas. Ok. Se for diferente, vai ser o quê? Divergente. Tá? Olha só. Vou colocar aqui o bonitinho. Dou um Enter, ó. Ok. Se eu clicar duas vezes, ó. Eu estou com a minha conciliação pronta. Nessa conciliação, eu já estou verificando que eu tenho divergência. Olha só aqui, ó. Essa nota está divergente. Essa outra nota também está divergente. Aí você vai falar, mas poxa, onde que está a divergência? Aqui, ó. O Vendas lançou com 80. Lá no contábil está com 100. Pode ter acontecido alguma coisa. Por exemplo, alguém lançou a nota errada? A nota foi impressa num valor e depois o sistema entrou com outro? Enfim. Você tem que depois verificar nos departamentos. Aí já é um processo de cara crachar. Cara crachar, basicamente. Para você identificar o que aconteceu. Mas o Excel já está te mostrando aqui no relatório. Essa nota está divergente. Olha outra nota aqui, ó. NF14, ó. O Vendas lançou com 254 e o contábil está com 244. Então também tem uma divergência. Provavelmente, valor errado na hora da digitação ali. Aqui, ó. Tem a nota 230, né, ó. A NF16 no Vendas, mas não chegou ainda no contábil. Então também tem uma divergência. Então o contábil fala, ô Vendas, manda aqui a nota para a gente acertar esse negócio, né. Então é assim que você faz uma conciliação. Então veja que a tabela dinâmica pode te ajudar. Eu poderia me deixar com um visual mais bonito, né, para facilitar para você. Mas isso que a gente está mostrando são os recursos de como fazer a conciliação, ok? Agora olha só, eu tenho uma outra solução. A solução com fórmulas, que a gente vai mostrar também para você como que funciona, tá. Então aqui, ó, é a mesma situação, né, ó. Olha só. Só que aqui tem alguns detalhes muito importantes que a gente tem que levar em consideração. Tanto que você vai ver aqui, ó. Opa, só tem duas divergências e a tabela dinâmica tem três, professor. Tem. A gente vai explicar o que acontece quando você faz esse tipo de análise, né, com fórmulas aqui. Tudo bem? Então olha só, primeiro passo que eu vou fazer, né, ó. Eu vou pegar uma planilha nova, tá. Eu vou colocar aqui, ó, igual, vou fazer desde a parte de cima, vai, igual, ó, empilhar V, tá. Empilhar V é uma função nova que a gente tem no Excel, que está presente na versão 3.65. Então eu vou pegar aqui a do contábil, ó. Vou pegar, ó, essa base aqui, hein. Vamos fechar, tá. Opa, ponto e vírgula. Eu vou pegar depois a de vendas, tá. Olha, só que a de vendas eu vou pegar dos valores aqui, ó, assim. Quando eu faço isso, gente, o que eu estou falando para o Excel, ó. Monta para mim aí uma base, ó. Então ele está montando uma base, ok, ó. Vendedor, valor, né, ó. Olha só. E essa base pode me ajudar a encontrar algumas divergências, algumas informações. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, igual, único e clicar na coluna B, o que vai trazer? Ele vai trazer os valores únicos da coluna B. Professor, ele está trazendo do zero, porque eu estou pegando a coluna B inteira, tá. Mas se eu quisesse apenas pegar do intervalo, ó, do B1, né, ó, deixa eu pegar, vamos fazer, ó. Clicando B1, vou selecionar, ó, até a última, até a linha 32, ó, ele vai trazer somente essas notas ali. Aí, por exemplo, a gente sabe que a primeira parte é a do contábil. Então, se eu fizer aqui um PROC V, olha só, vou pegar esse cara aqui, ó, localizar nessa base, ok? Ponto e vírgula coluna 3, ponto e vírgula zero. O que ele vai fazer? Ele vai trazer, ó, o valor. Só que aqui você tem que tomar muito cuidado, gente. Cuidado por quê? Por causa do seguinte. Aqui, pessoal, quando você fizer, repare que as notas do contábil vai até NF15. Se você fazer um PROC V assim, ó, sem plão, ele vai entender, ó, que a nota do contábil também está aqui, ó. E aí você fala, puxa, como que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte, olha só. Aqui no meu contábil, você já colocou ali, ó, igual ao PROC V, você tem uma base do contábil. Você vai lá na planilha do contábil, procura aqui, ó, ponto e vírgula coluna 3, ponto e vírgula zero. Se você fizer isso, o que vai acontecer, ó? Opa, só um detalhe aqui que o meu PROC V, eu não, sem querer, apagou o primeiro valor aqui de procura. Olha lá, ó, ele vai trazer o valor. Se eu clicar, ó, aí você vai ver que, opa, não achou um valor. Olha só. Então, ao invés de procurar aqui, você procura na tabela base. Ou você cria uma coluna aqui para colocar a primeira parte da informação com o departamento do contábil. ou você faz agora isso aqui, ó, vendas. Olha lá, vendas não, é financeiro, né? Não é o vendas. Olha lá, igual ao PROC V, vou procurar essa nota, ponto e vírgula, você vai lá na planilha de vendas, seleciona, né, ó, as colunas, ok, ó, coluna 3, ponto e vírgula zero. O que aconteceu? Trouxe o valor, vou clicar, ó, bonitinho. Aí você vai ter o status. É o status que você acabou de aprender, ó. Igual ao C, esse cara igual a esse cara, ponto e vírgula, abra aspas, ok. Se não, divergente ou divergência, né, ó. Olha lá, ok, vou clicar duas vezes. Nós temos agora as divergências. Se der aqui um ND, você poderia colocar assim, ó, faz um tratamento, ó. Se erro, né, ó, aí você também coloca como divergente, olha só. Aí você passa para os demais, ele vai ter lá. Ou no PROC V aqui, ó, se erro, vazio, né, ó. Ó, 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 vai deixar vazio. E a mesma coisa aqui, ó, o que você achar mais fácil, tá, ó, ó, ó lá. Prontinho. E aí você tem os divergentes. Bom, uma outra coisa que você pode fazer nessa situação é deixar ela um pouco melhor. Olha só, eu vou selecionar essa tabela aqui, ó. Vou pegar somente isso aqui, ó, os dados. A gente vai na formatação condicional. Nova regra. Usar fórmula. Vou colocar aqui, ó, igual. Aqui, ó, status. Eu vou dar um F4. Uma, duas vezes. E vou colocar aqui, ó, divergente. Então, se for igual a palavra divergente, entre aspas, formatar. Vou colocar na corzinha amarela. Olha o que vai acontecer na nossa tabela. A gente tem agora a informação aqui, ó, em destaque. Ficando mais fácil ainda a identificação. Olha que bacana. Então, isso daqui, pessoal, são exemplos de como você pode utilizar o Excel pra fazer uma conciliação. Seja bancária, seja contábil. Enfim, comparar duas tabelas, encontrar as suas diferenças. E com base nessas diferenças, aí você verificar o que pode ter ocorrido. Que provavelmente ou foi um problema manual, ou foi um problema de pessoas, ou foi um problema no sistema. Enfim, aí você vai investigar. Tá bom? Bom, pessoal, hoje a gente ensinou vocês como fazer uma conciliação no Excel. O básico, o passo a passo, de duas formas. Tabela dinâmica e o uso de formas. Você quer aprender mais? Que tal conhecer o curso de Excel Online? O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Vale lembrar que no primeiro comentário fixado você tem lá o cupom promocional que é a sua chance de aprender Excel com valor diferenciado, exclusivo. Um presente que a gente tá ofertando a você. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, profissão Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. Obrigada, profissão Michel.